Não dá nem pra chamar de uma queda ou uma instabilidade, porque Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp sofreram um verdadeiro tombo na tarde de hoje, saíram do ar completamente em vários lugares do mundo. Vamos falar sobre as empresas do titio Mark Zuckerberg agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram também, que é arrobajosmin. Tava aqui ó, trabalhando, digitando de boa no WhatsApp Web e aí caiu a conexão, não funcionou mais. Aí eu comecei a mandar mensagem no celular e aí não conectou mais, o pessoal do trabalho parou de responder, aí eu fui rolar o feed do Instagram, parou também, quando eu vi, tudo que era do titio Mark Zuckerberg saiu do ar na tarde dessa sexta-feira. Começaram os reports ali na Índia com uma instabilidade e de repente começou a tudo sair do ar. Olha como as mensagens foram postadas. Olha alguns posts, o pessoal do Instagram correu pra onde? Pro Twitter, né? Porque todas as plataformas começam a ficar instáveis, o pessoal corre pro Twitter porque essa é uma rede social praticamente incaível, sempre funciona, é muito difícil abalar as estruturas do Twitter. O Instagram postou o seguinte ó, algumas pessoas estavam tendo problemas mais cedo com as suas contas no Instagram, mas agora estamos de volta. Essa questão já foi resolvida e nós sentimos muito pelos problemas causados. Tem também o pessoal do Messenger, do Facebook ó, Nós sabemos que algumas pessoas estão tendo problemas com o Messenger, mas já foi tudo resolvido. O WhatsApp também disse ó, obrigado pela sua paciência, foram longos 45 minutos, mas estamos de volta. E o Facebook mandou pra imprensa basicamente o mesmo comunicado. O problema é que eles não falaram o que aconteceu, então a gente não sabe se foi exatamente uma instabilidade no servidor, só falaram que foi um problema técnico, mas a gente não sabe se foi algum ataque hacker, algum problema de servidor, se pegou fogo no computador, ou se o Microsoft puxou o cabo errado lá do servidor, né? Não dá pra saber o que que rolou. Sempre que acontece isso, eu dou a mesma dica, vai no downdetector.com. Esse site mostra os reports ali do mundo inteiro de pessoas que estão tendo instabilidade com alguma plataforma. Então às vezes você tá encanado aí que seu Wi-Fi tá ruim, que seu 4G tá ruim, e às vezes você vai ver que o problema é na própria plataforma. Então ó, entrei no Dow Detector aqui do Instagram, ele aparece esse gráfico aqui, ó, que não tinha ninguém reclamando do Instagram, e de repente dá um pulo ali, chegou a quase 122 mil reports durante uma hora ali, ou seja, muita gente reclamando do Instagram ao mesmo tempo. Então a culpa não é sua. Durante esse pico do problema, ó, o The Verge apontou aqui, ó, mais de 100 mil pessoas apontaram o problema no Instagram, no Dow Detector, e de WhatsApp foram 24 mil pessoas reclamando também de falta dessa funcionalidade. Foi quase uma hora de terror pras pessoas que precisam dessas plataformas aí pra trabalhar, né? É de se pensar se você precisa ter uma outra opção ali, um Telegram, um Signal, pra você conseguir se comunicar com as pessoas. No trabalho, além do WhatsApp, a gente usa o Slack também, e o Slack tava todo pimpão funcionando, então não teve esse problema. O que eu achei curioso desse caso todo é que geralmente eles são mais transparentes quando tem algum problema desse. Eles falam, ó, a gente teve um problema no servidor na Índia, que travou tudo e saiu do ar, mas já tá de volta e beleza. Agora, um problema grave desse que tirou três redes gigantes do ar ao mesmo tempo por uma hora, e eles não falaram nada, é que tem alguma batata assando aí. Então, não sabemos o que que é, mas se tiver alguma notícia, você verá tudo aqui no canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela, em três, em dois, em um, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho